Pronto. Oi. Vamos lá. Espero dar uma sopradinha de vento. É só com vento contra que faz? Não. Legal? Vamos lá. Nossa, fica igualzinho. Os aviões grandes. Realmente. É, avião grande faz assim mesmo, né? É, só não faz tão... tão pequeno, né? Principalmente quando tá caindo, é mais fácil de fazer. É, outro. Dá pra fazer parafuso com isso? Ah, fodeu. Agora eu não sei me tirar. Calma. Calma pra frente. Opa. Mantenha a calma. Melhorou, aí. Massa, né? Aham. Dá, mas eu não sei. Pode ir. Acho que tá bom, aí.